Quem tem seu trevo de quatro folhas, não me esconda. Porque a luz está em leão, o sol está em peixes e a sorte está comigo. Gente, se a sorte está com você, então, coitada, ela está com putas ar, né? Para. Eu não quero essa energia pesada. Sai para lá. Para de show. Vem cá. Está sabendo do babado? Que babado? Kim Kardashian vai vir para a Bienal. Você acredita? Ela vai fazer uma palestra também. Está sorteando dois convites vips para assistir. E eu me inscrevi. Óbvio que eu estou virada para a lua. Gente, o que essa garota Kim Kardashian está fazendo perdida aqui no Rio Centro, na Bienal? Você não está sabendo? Está lançando o livro dela. Primeiro, ela lançou o livro de nudes. E agora, ela está lançando o livro escrito mesmo, de texto. Está fazendo a Paris Hilton? Ninguém lê hoje em dia, gente. Em que mundo você vive, Jéssica? Está todo mundo lançando seus livros. Poxa, Felipe Neto lançou a Kéfera, lançou a Larissa Manoela e, nossa Deusa maior de todas, Kim Kardashian. Então, será que é? É isso que está faltando para eu ficar famosa? Igual essa gente toda, Virginando. É isso. O quê? Lançar um livro de nudes? Não, lançar uma autobiografia. Não, amor. Primeiro que auto e você não combinam, né? E outra coisa, eu não sabia que você era alfabetizada. Que louco, né? Cara, minha mãe, ela é autora. Ah, tá. Tá? Então, tá. Deixa eu só te contar uma coisa. Conta. Minha mãe é autora e fui ligada nessas paradas de livro. Tá. Minha mãe é autora, meu amor. Se você quer saber, eu sempre fui ligada nessas paradas aí de livro. Ah, tá. Tá bom. Então, vai lá. Cite as três últimas coisas que você leu. Aqui, ó. Tô até pronta pra te ouvir, ó. É muito simples. Eu li... Ontem mesmo, eu li caras, capricho e tititi. Não, amor. Revista de fofoca não vale. Tá. Então, você. Vamos lá, você. Quais foram as últimas coisas que você leu? Eu tô aqui. Você não tá aqui pra saber. Vai. Bula de remédio. E o perfil no aplicativo de pegação. Eu adoro ler, sabe? Perfil, desbote, eu adoro. Mentira. Eu vou direto na foto. Nem leio. Ai, Ferdinando, você me dá licença, tá? Eu não tenho como ficar discutindo com alguém que não tem um intelecto no mesmo nível que o meu, tá? Jéssica, sai. Com licença. Tadinha. Ih, iludida. Tadinha. Eu tô sentindo que eu vou ganhar esse sorteio, sabia? Aí eu vou levar meu teste de DNA pra provar que eu também sou uma Kardashian. Ai, cadê esse site que não atualiza, gente? Meu Deus, Manu Gavassi. Você tá igualzinho a ela hoje, cara. Vem cá, sabe dizer seu cafezinho maravilhoso da Dona Jo já saiu? Audacioso você, hein? Trouxe a garrafa térmica e tudo. Tô de olho, hein? O que foi? O que foi que eu fiz? Esse dia você veio aqui buscar uma xícara de arroz que, pelas minhas contas, tá valendo já um carro zero quilômetro. Exagero, Ferdinando. É que a minha cafeteira é da Irlanda e aí quebrou ele não ter peça no Brasil, mas não se preocupe, a embaixada da Irlanda tá resolvendo isso já. Não, relaxa. Vou esquecer esse assunto. Até porque você é gato e eu tô precisando de uma companhia caso eu ganhe ingresso pra palestra da Kim Kardashian. O quê? O quê? A palestra da Kim Kardashian na Bienal? Aham. Você também é fã da isso? Futura primeira-dama Kim Kardashian? Não. Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Jenner, Kris, Dea, Caitlyn. Não, essa família é muito maravilhosa, você sabe? Vou te falar, traduzir porque você não entendeu, né? Ah, essa família é genial, irmão. Eles fizeram uma fortuna sem nenhum esforço, eu não sei como. Mas a senhora já não é rica? O que houve? Faliu? Cansativo, né? Vou te explicar de novo. Rico, Ferdinando sempre quer ficar mais rico. Eu tenho muito que aprender nessa palestra. Tá bom. Vamos, tá bom. Vamos lá. Topou, então? Isso é um sim. Vai ser meu amiguinho colorido. Ei. Calma, né? Eu vou te agraciar com a minha presença, irmão, mas é bem menos do que isso que eu tô vendo. Para, seu bobo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Você acha que eu nunca reparei que você fica me comendo com os olhos? Irmão, eu vou deixar bem claro pra você, eu vou com você na brodagem, sacou? Eu adoro uma brodeiragem, tá? Adoro uma camaradagem no sigilo. Inclusive, eu tenho local. Tá, seu louco? Amor, amiga. Louco, senhor. Bom dia, boa tarde. Ferdinando, meu amor, tu ganhastes o sorteio lá pra palestra daqui em cadastro? Fiado, entrei na palestra, saí da palestra, tocar da-chan. Rapaz, eu olhei agora lá no site da Bienal, eu tava crente, crente, que era eu que ia ganhar o sorteio, né? Mas, porra, eu não ganhei não, que ganhou pra você. Mas, pera, 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 certeza que é esse Ferdinando que podem ter vários Ferdinandos no mundo, né? Um babaca. Para de torcer contra. Lacraia. Fala o nome completo, mostra que você decorou o texto. É, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Tibia de Albuquerque, Pumper, Delatose, Tuane de Bolda. Fiquei comovida. Eu não sei se eu tô mais emocionada por você ter falado o meu nome completo, ou por você também ser fã da Kim Kardashian. Eu só não sou fã, como assim, a gente nos conhecemos pessoalmente. Ah, para de caô. Mas, cara, como assim conhece ela pessoalmente? Eu conheço sim, conheço quando ela veio ao Meia, em uma certa ocasião, junto com o Kanye West. Ah, tá, Kanye West e Kim Kardashian no Meia. Mas quase caiu um raio aqui na minha cabeça nesse segundo. Duvida das coisas. Aqui no Vaquicola acontece, tá bom? Conheci sim, tu não viu? Eu conheci sim. Bota aí, bota aí na internet. Ela veio aqui no Brasil, no Meia, entendeu? Foi o quê? Fevereiro de 2013. Ela foi no restaurante. Tá documentado no Jornal Globo e tudo. A única coisa que tá documentado no jornal é que o garçom, né, que tava no restaurante, era eu, Lacrae Jackson, que tava fazendo um bico por lá. Daí ela ameaçou o sultato, ameaçou o legal, se afeiçou a mim, ficou amigo. E por que você nunca me contou isso antes? Você tá dizendo? É porque a gente ficou... Tipo amigo, entendeu? Então não é mais aquela coisa, ah, é Kim, ah, não, não, é amigo. Então, nem contei. Eu tô passado, dobrado e guardado lá na gaveta. Ah, ah.